Atenção, atenção pessoal! A gente precisa garantir que vocês votem no nosso candidato. Nossos contratos dependem dele ser eleito. Eu quero que todo mundo deixe aqui uma cópia do título de eleitor que depois do resultado final a gente vai conferir os votos do nosso candidato. E se por acaso não tiver voto nele na sua sessão eleitoral, já sabe, né? É, rua! A sede eleitoral é ilegal. Denuncie. Ministério Público do Trabalho. O voto é seu e tem a sua identidade. Ministério Público.